Ainda vem o Atlético, abertura na direita, Jean Carlos, cruzamento fechado, Aluísio! Gol! É do Atlético! Aluísio de cabeça! O artilheiro se posicionou bem de novo! Aluísio de cabeça! Um para o Atlético, zero para o São Paulo! Cobrança ensaiada, no bate-rebate Aluísio, olha o cruzamento, a bola passou por todo mundo! Passa pelo Fabrício, bota a velocidade, escapa da falta, vem o São Paulo com perigo, boa bola na esquerda! Danilo ganhou na boa, protegeu, tocou no meio, olha o São Paulo chegando! Júnior, ótima bola para o Luizão, condição legal, matou no peito, o chute cruzado, chute perigoso! Para você curtir de novo o chute do Cicinho! Olha só o Marcão abraçando ali o Danilo! Cruzamento fechado no travessão! Lança incrível, insiste o São Paulo! Seria um gol olímpico, seria um gol sensacional numa final de Libertadores! Vamos ver esse ataque, vem Lima, bateu o Rogério! Luizão, boa bola para o Mineiro, Diego! Primeira boa defesa do Diego no jogo, um para o Atlético, zero São Paulo aqui no Beira Rio! E a falta marcada pelo auxiliar! Cobrança de falta, o desvio, Diego olhe o gol! Gol! É do São Paulo! O São Paulo empata num gol contra! Um para o Atlético, um para o São Paulo! E vem Lima, pela direita, o cruzamento, o auxiliar marcou! O auxiliar levanta, o bagulho está dando impedimento! Impedimento para o Luiz! Vamos ver o Fabrício com a bola na entrada da área, bateu para o gol, o Rogério deu rebote! E vem o São Paulo de novo, querendo a virada, no talento de Cicinho, são 3 contra 2, Cicinho, cruzamento, olha o gol, a bola passa na pequena área! São Paulo tenta, Luizão tocando na direita, o contra-ataque é muito perigoso, Cicinho virou o jogo, Josué! Sensacional, Diego! Insiste o São Paulo! Paulo Autuori vai à loucura aqui na nossa frente! Júnior, Danilo, na esquerda, sai o cruzamento, bola fechada! A sobra é do Luizão, dominou, pensou, Luizão, bateu colocado, foi travado na hora do chute pelo Cocito, Cocito tira para o Atlético! Reveja aí o lance! Na minha opinião, não sei, Marcílio que é especialista... Júnior optou pela jogada individual, isso deu bem, grande jogada do Júnior! Bateu na direção do gol, levou perigo de novo! Ele capricha no cruzamento, bola para o Lima! Para fora! Lima cabeceando para fora!